Venha para a terceira Colinas Fest, de 17 a 20 de março. Serão atrações para toda a família. Baile de chope, exposição de animais, parque inflável, caça ao ninho, palco multicultural, feira de artesanato de Páscoa, encontro de carros antigos e muito mais. Quinta-feira, 17 de março, ingresso livre. Às 19h, soleneidade oficial de abertura. 20h, Coral Municipal, Coral Infanto Juvenil, Orquestra Municipal de Colinas e Espetáculo Origens, Memórias do Povo Colinense. 21h30, Cesteto Tempero Brasil. E 10h15 da noite, Rodrigo Soltom, Piano de Cristal. Sexta-feira, dia 18h, no palco multicultural, 18h30, Banda Apple. 20h30, Fernandinho Trio. No palco principal, 13h30, Baile da Melhor Idade com o musical Os Signos. 21h, Guri de Uruguaiana. E 23h, Banda Rosas. Sábado, dia 19h, palco multicultural. 11h, apresentação de grupos de dança diversos. 15h, Banda Alfa Rock. 16h, Fernandinho Trio. 18h15, Xepa e Banda. E 8h20 da noite, tem Cássio Santos. No palco principal, um Super Baile do Shopping com início às 20h com a Banda Canecos. E a partir da meia-noite, a animação fica por conta da Banda Champion. Domingo, dia 20h, venha curtir o Super Encontro de Carros Antigos. As atrações iniciam às 11h do palco multicultural, com apresentação de grupos de dança diversos. 13h30, Musical Star 3. 15h30, Jefferson Machado. Às 5h30 da tarde, tem Jardel Amorim e Banda. No palco principal, às 14h30, tem Os Serranos. E às 17h, para fechar a feira, Rogério Magrão e Banda. O parque de eventos contará com uma ampla praça de alimentação com lanches, almoço, jantar e café colonial. Não perca esta grande festa, junto com a Páscoa Encantada de Colinas, a Páscoa mais doce do vale. De 17h a 20h de março, a Cidade Jardim espera por você na terceira Colinas Fest. Venha viver esta alegria! Legenda Adriana Zanotto